No Rio, a gente vai jogar como a gente joga normal. A gente joga, não, vamos jogar para ganhar. Só uma mudança à vista. Na defesa, sai o lateral direito Fagner, na seleção, entra o garoto Léo Príncipe. O cargo de treinador no Brasil, por causa da circunstância, ele não dá segurança a ninguém. Ninguém é seguro. E nenhum, nem na seleção, em lugar nenhum, ele é seguro. Porque ele está atrelado a um monte de coisas e principalmente a resultados. Se o Banca Cristóvão consegue manter o Corinthians no G4 do Campeonato Brasileiro? Não é compatível. Porque se a gente for pensar assim, e isso é real, nós merecemos sim, claro, uma força maior. Se você pedir para que a torcida tenha paciência, é muito difícil. Seria bacana se isso acontecesse. Eu acho que a parte que poderia ser atribuída à saída do Tite, eu acho que passou. Eu acho que depois disso é porque eu sou Cristóvão. É por isso.